Fala pessoal, tudo bem? Está encontrando dificuldades para aprender matemática para o concurso do MP São Paulo? Então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Debeira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui, lindão, tudo lindo. MP São Paulo, matemática sem mistérios, Banca Unesp. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, ativando o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E antes de começarmos aí a nossa aula, vamos a mais um relato, a mais um depoimento de um membro da família MPP. Com certeza, esse é o nosso combustível. É o que mostra que estamos no caminho certo. Olha esse depoimento. É pequenininho. Da Cinti. Vamos lá. Gostaria de agradecer aos excelentes professores. Fiz 82 pontos em PEF. Obrigada pela dedicação e carinho com os alunos. Professores como vocês nos inspiram. Cintia Luisa Ferreira Casemiro. Cintia, muito obrigado pelo seu depoimento, seu carinho aí com a gente, pelas suas declarações. E com certeza esse seu relato vai ser o combustível para outras pessoas. prova que realmente o método MPP, ele transforma sonhos em realidade. E o próximo depoimento, anota aí, pode anotar aí. O próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. E agora, pessoal, caneta e papel na mão. Deixa eu sair daqui. E vamos dar início à nossa aula do MP São Paulo. Está começando, está se aproximando, perdão, a nossa prova. Temos que intensificar aí os nossos estudos. E hoje a aulinha é para acabar de uma vez com os mistérios que cercam a Banca Bunesp. E no final eu vou falar do curso teórico que nós criamos aí com muito carinho para vocês serem aprovados. Legal? Agora, vamos lá, pessoal. Simbora! Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram, que eu respondo. Demora um pouquinho as vezes, porque são vários alunos, mas com certeza eu respondo. E simbora! Vamos dar início aí à nossa aula. Vamos lá. Caneta e papel na mão. E vamos que vamos rumo à nossa aprovação. Está aqui. Em uma pequena cidade do interior, o caminhão traz mercadorias para o supermercado a cada seis dias. Olha, já estou sentindo uma maldade aqui. O que traz mercadorias para a farmácia passa a cada seis dias. Olha a ideia de período. O que traz as mercadorias para a padaria a cada dezesseis dias. Já coloca aí no bate-papo qual é o assunto da matemática dessa questão? Já coloca aí, se você já identificou. Vamos lá. Se os três caminhões passarem no mesmo dia, após quantos dias passarão nesta cidade juntos novamente? E aí, pessoal, qual é o tipo de probleminha dessa questão, pessoal? Vou até voltar aqui. A ideia de período, pessoal, isso é um probleminha típico de quê? De MMC. Basta tirar o MMC entre os caras. Então, toda questão que tiver uma ideia de período, a cada seis dias, de seis em seis dias. Cara, não troque ideia. Esse probleminha é de MMC. Vamos lá. Vamos quebrar a primeira questão. Então, já identificamos o assunto. É um probleminha de MMC. E agora é só fazer a continha. Vou tirar aqui o MMC entre seis, oito e dezesseis. Tranquilão. Por dois. Vai dar três. Vai dar quatro. Vai dar oito. Por dois novamente. Vai dar três. Vai dar dois. Vai dar quatro. Por dois. Vai dar três. Vai dar um. Vai dar dois. Por dois. Vai dar dois. Embora o choro e se embora. Vai dar um. Vai dar um. Isso. Dois por dois vai dar um. E, finalmente, por três. Vai dar um. Vai dar um. Vai dar um. Multiplicando aqui esses caras. Vamos lá. Dois vezes dois. Quatro. Quatro vezes dois. Oito. Oito. Vezes dois. Dezesseis. Dezesseis vezes três. Quarenta e oito. Então, a cada quarenta e oito dias, eles vão se encontrar. Então, sem trocar ideia, tudo lindo. Gabarito. Letra E. De. Eu vou passar no MP São Paulo. Simbora. Para a nossa próxima questão. Vambora. Para cima deles. Olha aí. Os irmãos. Está ali. Os irmãos. Antônio. Bento. E Celso. Eram proprietários de um terreno. Legal. De modo que Antônio. Tinha posse de metade do terreno. Bento tinha posse de um terço do terreno. Cabendo a Celso o restante do terreno. Celso vendeu sua parte para os irmãos. Metade para cada um. Após a venda, a razão entre a parte que cabe a Bento sobre a parte que cabe a Antônio é... Vamos lá, pessoal. Probleminha de frações. Razão e proporção. Frações. Porcentagem. Isso é tema certeiro na tua prova. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Perdão. Antônio. Antônio ficou com a metade. É isso? Antônio ficou com a metade. E Bento ficou com um terço. Bom, para saber o que sobrou para o Celso, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou somar o que o Antônio... Eu vou somar a parte do Antônio com a parte do Bento. Aí tem um macetezinho. Vou até fazer aqui embaixo e depois eu apago. Multiplica. Método MPP. Multiplica e cruza, né? Multiplica e cruza. Multiplica os denominadores. Então, o primeiro passo é multiplicar sempre a parte de baixo. Multiplica os denominadores. 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. Multiplica e cruza. Simples assim, ó. É um processo bem mecânico. Então, 3 vezes 1 vai dar 3. 2 vezes 1 vai dar 2. 3 mais 2, 5. Então, somando a parte do Antônio com a parte do Bento, deu 5 sextos. Então, o que que sobrou para o Celso? 1 sexto. Ah, marca um 1 sem encontrar esse 1 sexto. A luz chegou, irmão. Se liga. Quer saber o que sobrou? Pego o de baixo e diminuo do de cima. Ó, 6 menos 5. Vai dar quanto? 1. Então, sobrou uma parte de 6 para o Celso. Se o Antônio e o Bento pegaram 5 partes de 6, então, o que que sobrou para o Bento? Perdão, o que que sobrou para o Celso? 1 parte. É só você pegar o de baixo e diminuir o de cima. Beleza. Agora, eu vou apagar aqui. Eu já sei o que coube para cada um nesse terreno. Agora, ele fala o seguinte. Volta lá no texto. Celso vendeu sua parte para os irmãos. Metade para cada um. Então, eu vou pegar aqui 1 sexto e vou dividir por 2. Repete a primeira, tia teteca. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, ele vendeu 1 dozeavos. É a metade, né? Qual é a metade de 1 sexto? 1 dozeavos. Então, ele vendeu 1 dozeavos. 1 dozeavos para o Antônio. E a outra metade, 1 dozeavos para o Bento. Agora, a gente vai descobrir o que ficou ali para cada um. Vamos lá? Somando aqui. Somando aqui a parte do Antônio. 1 dozeavos. Meio mais 1 dozeavos. Multiplica e cruza. Multiplica os denominadores. Deixa eu apagar aqui, que ficou bem torto. Multiplica os denominadores. 2 vezes 12, 24. Continua aqui embaixo. E depois cruza. Doze vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Doze vezes 1, 12. 2 vezes 1, 2. Doze mais 2. Vai dar quanto? 14. Simplificando aqui por 2. Vai dar 7. 12 avos. Agora, o Bento. Vou fazer a mesma coisa com o Bento. Para saber a parte que ficou para ele. 1 terço, mais 1 dozeavos. Multiplica. Embaixo. E cruza. É isso? Então, vamos lá. Multiplicando embaixo. 3 vezes 12, 36. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 1, 12. E 3 vezes 1, 3. 12 mais 3, 15. Aí, agora, eu vou simplificar por quanto? Por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. 36 dividido por 3 vai dar 12. Aí, eu mato a questão. Então, ele quer saber a razão. Razão, R de razão. Razão é uma divisão. Entre o que cabe ao Bento, entre o que cabe ao Antônio. Então, Bento, 5, 12 avos. E Antônio, 7, 12 avos. Engole o choro e se embora. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Tia Teteca. Pou, pou. Vai ficar 5 sétimos. Essa razão vai dar 5 sétimos. Gabarito. Letra A. D. Aprovado no concurso do MP São Paulo. Então, questãozinha trabalhosa. Trabalhar com fração é assim mesmo. E, vambora. Engole o choro e se embora. Para cima deles. Olha aí a próxima questãozinha. Vamos lá. Olha aí, pessoal. A razão entre o número de matriculados em 2018 em uma escola A e o número de matriculados em 2018 em uma escola B é 4 quintos. Se naquele ano o número de alunos matriculados na escola B superava em 420 o número de alunos matriculados na escola A então é correto afirmar que estavam matriculados na escola B em 2018. Então, pessoal. Aí é o método, né? Vamos lá. Questão que fala de razão. Coloca o K coloca o K que vem a solução. Não é isso? Então, razão entre os alunos matriculados na escola A e os matriculados na escola B é 4 quintos. Não é isso? Aí, vamos lá. Questão que fala de razão. Coloca o K e vem a solução. Então, A vai ser igual a 4K e B vai ser igual a 5K. Mendo. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Olha a palavrinha aqui. Supera. Sempre que ele falar que supera isso é sinônimo de diferença. Então, a diferença vai ser quanto? De 420. Então, se a escola B supera em 420 significa que a diferença entre os alunos matriculados na B e os matriculados na A vale 420. Aí, é só substituir. Vai ficar 5K menos 4K igual a 420. K vai ser igual a 420. Como ele está pedindo da escola B aí, você vai olhar. A escola B é igual a 5K. Em outras palavras, vai ser 5 vezes 420. E vai dar 2 e 100. Gabarito letra D de Deus. Essa daí foi fácil. Essa aí foi bem tranquila. Legal? Agora, pessoal, vamos para a nossa próxima questãozinha. Não poderia faltar aqui a nossa geometria, né? isso com certeza não poderia faltar. Então, vamos lá. Simbora com a nossa próxima questão. O perímetro de um pátio retangular é 4 vezes o perímetro de uma sala quadrada de lado igual a 8. sabendo que o comprimento do pátio é 14 vezes maior que a largura então, o comprimento do pátio é Então, vamos lá, pessoal. Questãozinha bem interessante. Temos aqui um quadrado temos aqui um quadrado de lado 8 e temos aqui um retângulo em que o comprimento é 14 metros maior que a largura Então, se a largura é x o comprimento será x mais 14, né? 14 a mais 14 vezes maior Então é 14 metros maior que a largura Então, se a largura é x o comprimento é x mais 14 Beleza? Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu preciso equacionar isso daí Ele fala o seguinte para a gente que o perímetro do pátio é 4 vezes o perímetro do quadrado Então, vamos lá perímetro Vou colocar aqui perímetro do pátio perímetro do pátio Eu vou colocar aqui para não confundir se isso enrola 2p é a nomenclatura Perímetro Vou colocar aqui perímetro do pátio O pátio é o retângulo Perímetro do pátio Método MPP É duas vezes É o dobro da soma das dimensões Quando for retângulo não precisa ficar somando 1 a 1 É o dobro da soma das dimensões Então, o perímetro do pátio é 4 vezes o perímetro da sala que é a quadrada Então quanto vale o perímetro da sala? 32 É isso? Perímetro da sala Vale 32 metros 8 mais 8 mais 8 mais 8 É isso? 8 vezes 4 32 Aí, vamos lá 2 que multiplica 2x mais 14 é igual a 128 Aí, eu vou passar já o facão aqui Sem trocar muita ideia eu vou simplificar o 128 com 2 128 dividido por 2 vai dar 64 Então, 2x mais 14 é igual a 64 2x igual a 50 x igual a 25 Só que 25 é a largura e ele está pedindo o comprimento 25 ao x que é a largura Só que ele está pedindo o comprimento o comprimento é x mais 14 Então, vai ser 25 vai ser 25 mais 14 que vai dar 39 gabarito letra B e essa foi a nossa última questãozinha Eu não acredito deixa eu voltar e aí vocês gostaram da aula bacana Então, foram dicas pessoal matadores que com certeza vai estar lá em novembro na sua prova Quer gabaritar essa prova? Quer ter uma alta performance? Quer ter um rendimento bacana? Está aqui a solução para os seus problemas É o nosso curso específico para o MP São Paulo Está aqui Esse é o nosso curso específico Esse curso pessoal já vem com três bônus Então, se você está interessado olha aqui na descrição do vídeo colocamos o link do curso para vocês fizemos com muito carinho Tem aí dentro desse curso um módulo de nivelamento que é um módulo de matemática básica que na minha opinião faz toda a diferença Ensinamos a somar subtrair conta com vírgula continha com fração Com certeza uma coisa ou outra aqui dessas dicas você ficou com dúvida mas não adianta se você não tiver uma teoria adequada você não vai aprender O exercício é um complemento Antes do exercício vem o que? A teoria Ah, Marcão eu sou burra não consegui Não você consegue aprender só que você não tem a teoria como é que você vai saber o exercício Uma ou outra coisa você consegue relembrar a gente também vai aqui passo a passo trocando uma ideia mas vamos ser sinceros sempre fica faltando alguma coisa e isso aí você vai encontrar onde? Nesse curso específico do MP São Paulo Então pessoal não perca essa oportunidade falta pouco para a sua prova pelo curso pelo curso ser online você se programando dá para você estudar tranquilamente basta você acreditar e se dedicar obviamente e claro pessoal seguir todas as nossas orientações isso vai fazer toda a diferença para vocês então está aí a dica ainda há tempo agora é com vocês é só você clicar no link qualquer dúvida que você tiver entre em contato com a gente através das nossas redes sociais também está tudo aqui na descrição do vídeo ou através do nosso WhatsApp também que está aqui lá no finalzinho para você entrar em contato com um de nossos atendentes e ele vai esclarecer todas as suas dúvidas pessoal aprenda uma coisa o sofrimento ele é temporário e o cargo a sua nomeação ela é permanente uma hora isso vai acabar basta você acreditar ter disciplina ter foco que no final vai dar tudo certo legal? agora vamos a nossa mensagem olha aí pessoal essa mensagem é muito bacana a única maneira de conseguir o que você quer neste mundo é através de trabalho duro pessoal não adianta antes de ficar bom vai ficar muito ruim sofrimento né sensação que não vai dar certo que você vai desistir vai estar aquele diabinho né a galera te chamando para sair mas você vai ter foco disciplina você tem que ter clareza no que você quer eu quero ser aprovado na MP São Paulo então para ser aprovado eu tenho que abrir mão de certas coisas né isso faz parte da vida pessoal o sofrimento é temporário e o trabalho duro vai fazer toda a diferença na sua aprovação legal? fique com Deus e matemática aqui pessoal para passar valeu pessoal um abraço tchau